O caso é sobre o paciente ecológico com insuficiência coronariana. Foi um caso que chegou no serviço de anestesiologia, na verdade foi uma avaliação pré-operatória, que suscitou uma abordagem multidisciplinar do serviço de anestesiologia, serviço de cardiologia e o serviço de cirurgia da proctologia. Esse é o Hospital dos Servidores do Estado. Essa apresentação está livre de conflitos de interesses. O paciente do sexo feminino, 84 anos, negra, pesa 55 quilos, altura de 1,60m, refere que teve início a 3 anos um prurido anal e aparecimento de tumoração vesical local, associada à dor ao evacuar, com alteração dos hábitos intestinais, negou sangramento, saída de muco ou emagrecimento. Ela então procurou o serviço de proctologia do Hospital dos Servidores do Estado, onde foi feito o diagnóstico de carcinoma escamoso de canal anal. Foram indicados tratamentos quimio e radioterápicos com aparente cura. Porém, há um mês, na época do caso, houve recidiva da lesão, com aspectos e características semelhantes àquelas anteriormente descritos. Foi programada uma amputação abdômena perimineal do reto. Hipertensa, 15 anos, apresenta dor torácica típica, retroesternal, com irradiação para menos superior esquerdo, após os esforços, com melhor repouso, classificado como uma higiene estável, um NIRHA-3. Ex-tabagista, com carga tabágica de 50 amassos anos, parou há 10 anos. Uma capacidade funcional maior do que 4 metros. Mantenha em vida independente, com atividades diárias e sociais. Nega alergias. Fez uma cirurgia prévia, uma facectomia, há 3 anos, sem intercorrências. Em uso de atenolol, 50mg por dia. Nolapril, 20mg por dia. Simvastatina, 40mg por dia. AS. Educolax, 10mg por dia. Sinais vitais. Uma pressão arterial de 130 por 80 milímetros de mercúrio. Frequência cardíaca de 62 batimentos por minuto. Frequência respiratória de 18. Incursou a respiratória de por minuto. O exame físico não apresentou alterações. Ele não tinha alterações na via aérea. Malampate 2. Classificando essa paciente como ASA-3. Exames pré-operatórios, um eletrocardiograma com bradicardia sinusal, com inversão de onda T em D2, D3 e AVF. Laboratório, sem alterações, exceto por homeoglobina de 11,2 e hematoc de 35,8%. O ecocardiograma transtorássico mostrou uma frustração de direção de 69% com hipocinesia de ápice e parede inferior com leve aumento de ato esquerdo. Disfunção diastólica grau 1 com APSAP de 28. A sintilografia miocárdica se mostrou positiva para a isquemia em ápice e parede ínfero posterior. A prova de função respiratória mostrou um distúrbio obstrutivo moderado, a grave, com prova broncodilatadora positiva. E o cateterismo cardíaco mostrou uma doença multi-arterial com uma CD de 70% obstruída, uma DA de 30%, proximal e uma CX de 80% obstruída. A função de vera preservada. Então, em resumo, a avaliação pré-operatória dessa paciente, que é o que iremos discutir aqui, era uma mulher de 84 anos, com história de angina estável e doença multi-arterial ao cateterismo, especialmente em CX e CD, em uso de atenolol, enalapril, sinvastatina e AAS. Apresentando um carcinoma anal recidivado, com indicação de ressecção abdono perineal do reto. Alguém tem alguma dúvida sobre o caso? Então, é isso que eles querem saber em relação ao preparo. A nossa discussão, o foco dessa discussão era exatamente o convite para a anestesia, para a gente participar da discussão. É como se a gente estivesse, nesse momento, participando dessa discussão, entre a cirurgia, a anestesia e a cardiologia, sobre o que fazer para conduzir essa paciente. E aí eram várias discussões, como, por exemplo, se essa paciente deveria revascularizar o miocárdio, de alguma forma, ou aberto, ou por angioplastia, ou operar o câncer antes. E era isso que a gente queria levantar aqui para a discussão. Caso ela fosse operada, o que ia fazer com as medicações que ela usava? Foi parte da discussão. A nível oncológico, com a recidiva que ela teve, haveria possibilidade de tentar resolver esse câncer sem fazer essa cirurgia tão extensa, abdômen perineal, que é uma cirurgia bastante agressiva, para uma pessoa de 84 anos com doença coronariana. Eu pergunto a você, realmente eu não sei, estou perguntando isso. Se o pessoal da oncologia, ao avaliar a situação dessa paciente, se eles aventaram a possibilidade de uma outra técnica para tentar evitar essa cirurgia de tão grande agressão, ou só fazer uma colostomia e tentar outra radiação, não sei. Eu estou perguntando a você. É, isso aí, você ainda está com um passador de slide? Pode, tem até uma... Só dá um toque, não é isso? Não, para frente, só uma coisa que lembrou. Eu tinha botado para botar no final. No final, o que essa discussão lembrou era essa frase do Sherlock Holmes, que é um caso que parece simples, que no fundo é extremamente difícil. A família e a paciente queriam que ela fosse operada. A cirurgia colocou, ou ela vai ter um tratamento paliativo, e vai provavelmente morrer do câncer, até porque já era recidivado, já se tentou esse tratamento sem operar antes e não tinha sucesso, ou partia para essa cirurgia. Só tinha essas duas alternativas. E a própria opinião da família, até por relação a uma pessoa ativa, tinha vida independente, fazia as atividades diárias, era capaz de fazer atividades fora de casa, cotidianas, tipo o mercado, cuidar da vida financeira. Então, a família queria que ela fosse operada para poder manter isso. Só uma coisa que faz, às vezes, os pacientes acharem que eles têm que ser operados do câncer, é a limitação que a doença está impondo naquele momento. Então, essa era uma paciente que tinha uma lesão retal exteriorizada, infectada, isso estava inviabilizando ela na utilização, no seu asseio, porque isso causa muita angústia no doente oncológico. Ele não quer nem saber qual é o risco da cirurgia, mas ele, quando é uma grande massa tumoral, independente do risco clínico que a cirurgia possa oferecer, o doente quer se livrar daquilo. Então, eu não sei como é que ela estava nesse sentido. Está, me incomodava ela também. Ela tinha uma lesão exteriorizada, tinha uma lesão vegetante. Tinha. E isso é uma coisa que faz com que tanto o doente quanto a família queiram que a cirurgia aconteça. Porque, no momento, a presença da lesão está sendo um fator extremamente incapacitante para esse doente. Então, a família não tem muita noção da repercussão clínica que essa cirurgia vai ter. Elas querem, eles querem, muito compreensivelmente, o alívio daquele problema. A cardiologia queria que a paciente não fosse operada. Era a sugestão da cardiologia, que a paciente não fosse operada. A opinião da cirurgia é que ela revascularizasse o miocárdio antes da cirurgia. Não, pois é. A nossa posição, eu, pessoalmente, acho que estava mais para o lado da cardiologia do que da cirurgia. Acho que se fosse para fazer alguma coisa, fosse para não operar essa paciente com isso tudo. Mas a paciente queria, a família queria. A nossa posição era o seguinte, ou não operava ela, ou se ela fosse operada, que ela não precisava ser revascularizada antes. Isso é uma questão polêmica. Se você vê até uns 10 anos atrás, a opinião, a maioria das opiniões era para revascularizar um paciente antes. Porque a maior chance dela morrer era de infarto perioperatório. E ela tinha uma doença coronariana manifesta, um angina estável. E ela tem uma doença oncológica que não é uma urgência, digamos assim, ou uma emergência, no sentido que é uma cirurgia sensível ao tempo, mas poderia esperar uma revascularização como estratégia de redução de risco, do ponto de vista de esperar o tempo. Mas é que a revascularização, por sim, já adiaria mais 3 ou 6 meses a cirurgia por causa da prevalência dos anticoagulantes, dos antielegantes e demais. Ou seja, que a revascularização podia até resolver o problema cardiovascular dela, mas, desde o ponto de vista da cirurgia, adiava a cirurgia, até por indicação. Exatamente. Tem essa primeira questão de o fato de, se você revasculariza a paciente, o miocárdio dela, seja que técnica que for, mesmo que fosse uma angioplachia por balão, que seja que seria uma técnica mais rápida, ou uma revascularização cirúrgica, que, no fundo, o tempo para ser operado seria menor do que uma angioplastia com estente farmacológico. Mas, se você revasculariza essa paciente, você vai perder um tempo operatório. Então, você tem um risco de perder uma parte dos pacientes, de sobrevida dos pacientes, nesse tempo operatório, por mais breve que ele possa ser, num momento ideal. Tipo, em estudos americanos, que esse tempo é curto, uma coisa que a gente não conseguiria na nossa realidade. Mesmo assim, se isso fosse associado com uma maior sobrevida posterior, do tipo depois de um, três, cinco anos, seria justificável. O problema que se vê em estudos randomizados, o maior foi o estudo CARP, de 2004, do New England, é que, se você revasculariza esse paciente antes, se você divide esse grupo de pacientes, o estudo do New England era um paciente de aneurisma de aorta, comprovadamente coronaropata, e eles randomizaram por uma parte revascularizar antes, e outra parte não revascularizar. Ou seja, um paciente de uma cirurgia de grande risco, como essa também de grande risco, que era aneurisma de aorta, que sabidamente coronaropata, como era o caso dessa paciente. E o que se viu foi que, ao longo prazo, a mortalidade dos dois pacientes não mudava nada. Ou seja, a revascularização prévia, como estratégia de redução de risco, não muda o desfecho desse paciente. Ou seja, não é benéfico revascularizar esse paciente para impedir que esse paciente infarte no perioperatório, ou faça um infarto fatal, não fatal, e etc. Ou seja, revascularizar o paciente como estratégia de redução de risco, atualmente, em diretrizes atuais, isso é classe 3, ou seja, é contraindicado revascularizar um paciente como estratégia de redução de risco operatório. O indicado, e aí outra questão a ser discutida também, é você fazer um manejo pré-operatório, perioperatório e pós-operatório, otimizado ao máximo. Ou seja, se a gente buscar mudar o nosso paradigma de tratar lesões estenóticas a todo custo, para evitar a morbidade perioperatória, se mudar o paradigma para estratégias de perioperatórias, de otimização perioperatórias, aí isso seria mais benéfico. Bom, uma vez pontuado isso, a outra discussão que somou foi sobre as medicações que ela usava, o que ia se fazer com a tenolol, com a simvastatina, com o enalapril e com o AS dela, que era outro ponto também a ser discutido. E os antiagregantes, que se ela fizesse angioplastia ou revascularização, iam entrar também no coquetel. Sim, mas assim, partindo do ponto que não revascularizaria ela, uma vez chegado esse consenso, como ia ser conduzida as medicações que ela utilizava. Do outro ponto. Pode falar. Esse é um caso, um dilema médico muito sério, não é? Agora, do ponto de vista também, só das questões médicas, tem a questão da paciente e da família. Isso é necessário dividir essa responsabilidade com o paciente. a tal termo de consentimento informado e esclarecido. Nós não somos donos do doente. O doente decide junto com os médicos. Então, isso tem que ser posto na situação atual. Uma doente de 84 anos e tudo, né? Dividimos a nossa responsabilidade. O termo é de esclarecimento à família. Muito bem esclarecido. E eles tomam uma decisão junto com nós, porque não somos donos do doente. Sem dúvida nenhuma, essa decisão tem que ser dividida com o paciente e com a família. E uma coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte, não operar essa paciente, não fazer a cirurgia oncológica, significa condenar essa paciente à morte com uma lesão vegetante no ânus, para o resto da vida. Sem conseguir ir ao banheiro, provavelmente sentindo dor, eventualmente sangrando, porque tem muitas lesões que sangram, lesões vegetantes. Então, assim, do ponto de vista do doente, se a gente se colocar na posição do doente, tem doente, sim, que entende o risco que vai correr. Alguns não querem nem saber. Outros entendem, sim, o risco que vai correr. E preferem morrer. Ter a chance de corrigir isso do que passar o resto da vida condenado à presença de uma lesão absolutamente incapacitante, como eu disse, eventualmente dolorosa, eventualmente sangrativa, eventualmente com mau odor. Isso inviabiliza a qualidade de vida desse doente, ela simplesmente é nenhuma. Eu tenho uma dúvida aqui. Olha só. Eu fiquei na dúvida se essa paciente, do ponto de vista cardiológico, ela teria ou não indicação de fazer essas agioplastias por balão, mesmo sem, não como estratégia de diminuição do risco perioperatório, mas se ela não teria, mesmo se ela não tivesse doença nenhuma. Eu acho que isso muda um pouquinho a nossa visão. Mudou completamente. Pois é. Eu acho que ela, por essas lesões, ela já não teria indicação desse tratamento, de qualquer maneira? Não. Pois é. Isso é uma coisa boa para frisar. A única indicação que tem de revascularização, a única indicação de revascularização pré-operatória é quando a paciente já teria uma indicação, não porque ela fosse operada, mas porque ela ia ao mercado fazer compras, porque ela ia pegar o elevador e ir para o play. Ou seja, se a paciente já tem indicação de ser revascularizado por qualquer motivo, aí essa é uma indicação de ser revascularizado pré-operatório. Mas, nesse caso, a obstrução que ela tinha de DA era obstrução de 30%, não era significativa, a obstrução maior que ela tinha era de CX e CD. E ela estava com uma angina estável, controlada com os medicamentos, a ponto de ela fazer as atividades que ela conseguia fazer diárias, controlado com os medicamentos que ela estava usando. Então, do ponto de vista cardiológico, ela não tinha indicação de fazer nenhum tratamento, só manter o tratamento que ela já fazia antes. Então, ela não tinha indicação de ser revascularizada. É que nós fomos claros, que ela não estava sintomática. Não, não. Ok. Estava sintomática com os grandes esforços. Aí, outra coisa que eu queria levantar, o que a gente... Pode falar. Voltando ao que eu falei, nós não podemos fazer nada do ponto de vista bioético com o paciente que ele não queira, a não ser iminente risco de vida, que não era o caso. Não era iminente risco de vida nenhum. Desde que ele queira, é claro. Nossa visão é fazer o bem ao doente, o que é melhor para ele, sabe? Mas, se ele não quiser, não sendo iminente risco de vida, infelizmente, nós estamos tolidos de tomar a decisão. E eu queria saber o que a plateia acha também das medicações que ela estava usando. Ou seja, ela estava usando a tenolol. Se continuava com a tenolol, parava. Continuava com a enalapril, parava. Continuava com a simvastatina, ou parava. A simvastatina tem... O maior risco da simvastatina, no geral, que se fala de lesão muscular, abdomiolis, mas ela ia fazer uma cirurgia de grande porte. Será que não era um caso de parar? E da própria aspirina também. Uma vez sendo operado, como a gente faria para orientar ela com as medicações? Alguém tem algum comentário sobre... Então vai, Daniel, tem isso. O quê? Então vamos. Tá, vamos lá. Sobre os beta-bloqueadores. É uma discussão grande, cada vez está se diminuindo a indicação de início de beta-bloqueador em quem não está em uso de beta-bloqueador. Mas uma coisa que não é discussão, é pacientes que já estão em uso de beta-bloqueador, esses, eles devem ser mantidos em beta-bloqueador a todo custo. Porque a interrupção do uso do beta-bloqueador leva a um risco maior do que um paciente não usuário de beta-bloqueador. Ou seja, a abstinência de beta-bloqueador colocaria esse paciente num risco cardíaco. Então, um paciente que já vem em uso de beta-bloqueador, desde que ele esteja com uma frequência cardíaca entre 55 e 65 batimentos por minuto, ele deve ser continuado com o beta-bloqueador que ele já usava. Ele não é para ser iniciado imediatamente, é para manter o que ele já tinha e manter no pós-operatório também. Quanto às estatinas, até alguns anos atrás, a indicação era de suspender estatinas em cirurgias de grande risco. Porém, o que se viu foi a mesma coisa que se vê com beta-bloqueador, que é que a interrupção do uso levava a um estado pró-inflamatório que piorava a situação do paciente. Então, a estatina, ela deve ser continuada. E a estatina ainda tem um problema que, como a estatina é vioral, você tem que reiniciar esse tratamento para o paciente assim que ele começa a se alimentar. Tem estudo americano que fala para você reiniciar pela sonda nasogástica imediatamente se ele não se alimentar. Tamanho o risco que a abstinência da estatina faz. Na verdade, uma abstinência de estatina por si só é um fator de risco independente para a mionecrose. Questiona-se a sua utilização, e até em guidelines se fala da possibilidade de iniciar a estatina em pacientes de cirurgia vascular, que não era o caso dessa paciente. Mas ela já estava em uso da estatina, que faz parte também da terapia otimizada dela. Então, a estatina, ela teria que ser continuada, não poderia ser interrompida. Conta... Tá. Estou encerrando essa parte. Conta os inibidores de enzima conversor, os IECA. Bom, os IECA, as duas opções são válidas. A suspensão do IECA não aumenta o risco de hipertensão de rebote, uma suspensão de uma dose, ou seja, de 12 horas antes da cirurgia. E a manutenção dos IECA aumenta o risco de hipotensão intraoperatória. Então, no fundo, as duas opções são válidas, desde que você saiba o que está fazendo. Se você suspender o IECA e reiniciar o mais precocemente possível, isso é uma opção possível, para diminuir o risco de hipotensão no intraoperatório. Se você mantivesse o paciente em uso do Enalapril, que ela usava, e aí a suspensão, eu falo de uma dose só do Enalapril, ou seja, a última dose que ela tomaria, ela não tomaria, suspenderia no dia da cirurgia, tomaria só no dia anterior. Se você fizer isso, ela tem que reiniciar o mais rápido possível. Se você não fizer, é só preparado para tratar mais hipotensão. A manutenção do IECA não é associado a maiores riscos de falência cardíaca, de nenhuma complicação, só é associado a maior risco de hipotensão. Então, é optativo a suspensão ou não. Quanto ao AS, só para encerrar, isso aí não tem uma conclusão. São duas, é uma balança. Se você mantiver o AS, vai ter um risco de sangramento maior. Se você não suspender o AS, você tem um risco de eventos tromboembólicos, que é questionável hoje em dia, mas tem um risco maior de eventos tromboembólicos. A única coisa que é um fato é que há um risco maior de AVE intraoperatório, contra o IAM é questionável. Mas, enfim, isso é uma discussão que tem que ser, o que dizem diretriz hoje em dia, que isso é para individualizar caso a caso. Então, faz parte da discussão multidisciplinar. Excelente a discussão. Vocês estão de parabéns, tanto o Vitor quanto o Danielzinho Queiroz. Muito obrigada. Foi operada ou não foi? Foi sem ser revascularizada e deu tudo certo. Ah, show de bola. Obrigada. Obrigada. Obrigada.